Muito boa noite a todos, Brujim Abain, bem-vindos. Mais um shiur besatashem espetacular, se Deus quiser. Queria falar com vocês hoje, meus queridos, sobre um tópico que me chama muito a atenção. De verdade, eu sei que eu falo isso todo shiur, mas é porque eu acredito mesmo. E queria dar essa atenção para o tópico que a gente vai falar hoje, se Deus quiser. A gente vive 120 anos, se Deus quiser, com muita saúde nesse mundo no Lamazã. E o tópico que a gente vai falar hoje, ele é mais fácil de ser compreendido pelo fato que nós vivemos no século XXI. Século XXI é o século que quando a gente quer se dirigir para algum lugar, nós colocamos no Waze ou Google Maps ou qualquer outro tipo de aplicativo similar, e sempre que a gente desobedece eles não dá certo. Nós colocamos o endereço e se a gente desobedece eles, ele fala recalculando e a gente volta para a rota para chegar ao destino planejado. Mas para que qualquer um desses aplicativos funcione, seja Waze, seja Google Maps ou qualquer outro aplicativo similar, primeiro é necessário que haja algum destino teclado inserido para que a gente possa seguir ele. Porque se não tem um destino, não tem para onde chegar. O tópico de hoje começa aqui e essa foi a introdução. And here we go, meus queridos. Acompanhem comigo. Avraham Avinu chega no primeiro dos seus dez testes em Parashat Lech Lechá. O primeiro dos dez testes, de acordo com quase todos os comentaristas. Avraham Avinu fala para ele, Habibi, pega a sua esposa, sai da terra onde você está morando. Avraham Avinu falou, ok, dito e feito. Ele foi, Avraham Avinu falou para ele, ele foi obviamente, ele chega em Haran, tem fome. Quando tem fome, o que ele faz? Ele vai para o Egito, porque não dava para ficar em Haran, tinha muita fome. Avraham Avinu teve que se deslocar para o Egito. Quando ele chega no Egito, Avraham Avinu fala para sua esposa a famosa frase. E se não é, que fique agora. Sará, preciso te contar alguma coisa, chegando no Egito. Hinenayadati ki ishá yafá maréat. Você é linda, Sará. Essa é a frase que Avraham Avinu falou para sua esposa, Sará. Rashi, comentarista mor do Rumash, fala para a gente, opa, agora que ele fala isso? O Rashi pula da cadeira e fala, como é possível que Avraham Avinu só mencionou isso para Sará nesse momento? Eles já estão casados há alguns anos. E agora, depois de décadas de casamento, ele fala, agora eu sei, chegando no Egito. Sará que você é bonita? A famosa pergunta, e Rashi conta para a gente duas respostas. A primeira resposta, diz Rashi, muito interessante, que Avraham Avinu nunca tinha prestado muita atenção na beleza de Sará. Então ele falou, agora eu sei que você é bonita. Por que é justo agora? Segurem uns minutos. A segunda resposta que Rashi traz de como Avraham Avinu falou, agora somente, eu sei que você é bonita, ele traz uma coisa muito curiosa, diz Rashi. Rashi fala o seguinte, olha, para uma mulher ficar bonita passando no cabeleireiro, não é tão difícil. Por quê? É o seguinte, a mulher, quando está na viagem, e ainda lembrem da viagem de antigamente, Avraham Avinu saiu da casa dele, foi para Haram, depois foi para Egito, ele olha para Sará e fala, Sará, você é linda. O que ele quis dizer com isso, de acordo com a segunda resposta, diz Rashi o seguinte, normalmente uma mulher, quando está longe do salão de beleza, ela fica um pouco mais feia, menos bonita. Sará ficou na carroça, longe do salão de beleza e continuou linda. Então Avraham Avinu falou, uau, olha como você é bonita, mesmo sem nenhum make-up, você é linda. Agora, olhem que interessante, eles até contam, lembrei, que uma vez o marido começou a reclamar, falando de salão de beleza, entre parênteses, o marido começou a reclamar com a esposa, falou para ela, olha, mas não para de vir em conta, um dia é fazer a mão, outro dia fazer o pé, outro dia fazer a unha, outro dia o cabelo, outro dia o sobrancelho, ele falou, eu vou virar sócio do salão de beleza. Até que a mulher, a esposa estava dirigindo, de repente ela vê no semáforo uma moça necessitada pedindo esmola, e ela fala para essa moça, olha, deu um dinheirinho, falou para ela, entra no meu carro. Essa moça falou, uau, entrar no seu carro, que honra. Entrou lá, a moça estava cheirando mal, faz tempo que não tomava banho e tal. De repente o marido liga para a esposa, ela está dirigindo, e a esposa mostra aquela mocinha no carro junto com ela. E aí o marido fala, mas quem é essa moça que está com você aí? Parece que ela acabou de nascer toda descabelada, toda desarrumada. A esposa vira para o marido e fala, olha, é isso que acontece com uma moça que não vai no salão de beleza fazer o pé, a mão, o cabelo, a sobrancelha, as unhas. Aí o marido ficou quieto e nunca mais reclamou. Mas, voltando, aqui nós vemos, queridos, o seguinte. A Brahma vindo voa para a Sarah, você é tão bonita que longe do salão de beleza você continua bela. E é incrível, meus queridos, ter um dado aqui muito interessante, que a gente vai mergulhar com ele e desenvolver nosso churro, se Deus quiser, um tópico top. É o seguinte, é sabido que no mundo, e Leavdil na Torá também, homens e mulheres são dois planetas, né? A única semelhança entre homens e mulheres é a letra M, E e S que aparece nas duas palavras. O resto tudo, homem e mulher são dois seres completamente diferentes. Tem até uma curiosidade, um livro americano, depois vocês procuram no Rav Google, algo curiosíssimo. O título do livro, o autor foi um gênio. Ele escreveu o seguinte, o título do livro é What Men Know About Women. O que os homens sabem sobre as mulheres? O livro é grosso, centenas de páginas. De repente o leitor vai abrir o livro e todas as páginas estão em branco. O que os homens sabem das mulheres? Nada, de verdade nada. Tem sempre a aprender mais. Esse livro vendeu milhares de cópias, foi um dos bestsellers. Porque na verdade é a melhor resposta do mundo. O que o homem sabe? Nada, tem que cada vez aprender mais. E a mulher do homem também, obviamente. Como que é possível esses dois seres, homens e mulheres que são tão diferentes no outro, um se conectar com o outro? Como que isso é possível, queridos? Então a Shem criou alguns catalisadores, algo para juntar um tipo de imã que junta o homem com a mulher. Seres que são tão diferentes. Um deles é a beleza. A beleza. A beleza chama a atenção. Em português até a gente fala o amor é cego. A beleza chama muito a atenção. E de repente, uau, estou apaixonado por ela, estou apaixonado por ele. A mulher para o marido, marido para a mulher. Então um dos catalisadores do casamento é a beleza desses seres que são tão diferentes um do outro. Mas a Shem criou um tipo de cola que é um bond, é uma junção entre um e outro. Inclusive, de acordo com a Torá, olhem que curioso, existe uma mitzvah que todo mundo conhece. Eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece. Então diz a Torá, se a gente não gosta do próximo, está violando esse passuk da Torá. A Torá nos conta algo muito interessante. Que um homem que não conhece bem sua esposa ou acha ela não bonita, então esse homem não pode nem casar com essa esposa, porque ele está violando o passuk. Que ele vai acabar não gostando dela, e ele precisa primeiro gostar dela. Então olhem que interessante. A beleza é uma das coisas que junta o homem com a mulher. Agora olhem que interessante. Como que Avramavim, então, só chegando no Egito, falou para sua esposa, Sará, agora eu sei que você é bonita. De acordo com a segunda explicação do Urashi, dá para entender um pouquinho. Puxa, Sará, mesmo sem passar no cabeleireiro, sem passar no salão de beleza, continuava bonita. Então deve ser que ela era bonita mesmo. Mas a primeira explicação do Urashi, como mencionamos alguns minutos atrás, é Avramavim nunca tinha dado bola para a beleza física de Sará. Sério? Casado há alguns anos, décadas, e nunca tinha dado bola para a beleza física? E curiosidade, por que só agora ele deu bola? Uma aralho de praga nos conta algo bárbaro. Porque agora ele chegou aonde? No Egito. E uma das características peculiares do Egito é que as pessoas eram sexualmente, falando, muito imorais. Só o fato de Avramavim, o gigante, e Sará e Menno, duas pessoas gigantes, gigantes, espiritualmente falando, chegarem no Egito já foram influenciados pela imoralidade. Então Avramavim não falou para a esposa dele, obviamente no nível gigante dele e dela, uau, agora eu estou prestando atenção na tua beleza, agora que eu cheguei aqui. Só agora. Mas espera aí. E até agora, meus queridos? Cadê a beleza do marido para a mulher e da mulher para o marido? No primeiro Shidur da história do povo Yudi, que é Avram e Sará. Por que só agora? Por que só agora? Aqui tem algo muito importante que a gente pode aprender, não só sobre beleza, mas acho que vai dar um rumo muito legal para o nosso Shidur Bezrat Hashem. Estive pensando quando preparei nos últimos dias e semanas esse Shidur, que quando a gente fala a palavra Sará para Avram, pode ter algumas conotações, pode ter a conotação gentil, podia fazer a mesma coisa de Sará para Avram também. Mas vamos do lado de Sará para Avram. Quando a gente fala a palavra Sará, pensando em Avram, podia fazer o contrário também. Mais uma vez. O que que conotação tem? Pode ser uma mulher gentil, uma mulher linda, pode ser uma mulher atraente, pode ser uma mulher culta, pode ser uma mulher fashion da moda. Agora, se nós estamos falando não de Avram e Sará, de Avraham Avinu e Sará e Menu, a conotação da palavra beleza, ela é completamente diferente. A beleza, que ela é importante, mas para Avram Avinu é a beleza de personalidade. beleza de conteúdo, beleza que valores Sará representava para mim, que boa companhia que Sará era para mim, foi para mim. Avram Avinu, quando chega no Egito, primeira vez que ele é impactado pela imoralidade e que chama a atenção a beleza física de Sará. Avram Avinu não olhou para a beleza de Sará até então, tinha beleza, mas isso era um detalhe. Não era tudo porque a palavra beleza para um homem como Avram Avinu são valores, são personalidade, também a parte corporal, mas nem chamou quase que nada a atenção dele até depois de dezenas de anos. Por que, pessoal? Porque dependendo do nível da pessoa, a palavra beleza tem uma outra conotação. quanto mais elevada a pessoa é, a beleza não é só composta de algo físico, tem beleza moral, tem beleza de valores, tem beleza de caráter, tem beleza de quanto é gostoso estar perto, quanto é delicioso ficar um perto do outro só pela companhia. E agora, o que isso tem a ver com a gente? Então, Avram Avinu só reconheceu a beleza de Sará chegando ao Egito pelo impacto da imoralidade do Egito, como disse o Maral, muitos anos e décadas depois, porque a palavra beleza até então não era somente física, o físico era um detalhe. O que isso tem a ver com a gente? Existe um Tana de Belial, Tana de Belial são ensinamentos que foram ditos no Betamidrash de Elia o Anavi. Está escrito, Matai, Yagil, Maasai, Le Maasé, Avotai. O Yehudi, homem ou mulher, tem que passar a vida inteira se questionando quando os meus atos vão se assemelhar aos atos de Avram, Yitzhak e Yaakov. Por isso que nós temos Sefer Bereshit inteiro, quase na sua íntegra, falando dos atos de Avram, Yitzhak e Yaakov, para a gente aprender a se questionar diariamente, uau, quando eu vou chegar lá. Porém, fiquei pensando, se a Shem falou para a gente, pensa quando você vai chegar lá, Yehudi, homem ou mulher, deve ser que nós não estamos lá ainda. E nem é requerido de cada um de nós se comportar como Avram, Yitzhak ou Yaakov. Por quê? Porque está longe que, por enquanto, nós sejamos Avram, Yitzhak e Yaakov. Eu me explico. Temos que chegar lá. Mas a gente está longe ainda. E copiar Avram no nível que nós estamos seria um crime. Copiar Yitzhak no nível que nós estamos seria outro crime ou Yaakov também. Vou explicar isso e vejam onde isso nos leva, que interessante. Existe uma das mitzvot da Torá, que é o nome de uma paraxá no Sefer Vaikra, Kedoshim Tihiu. Sejam santos. Não santistas. Quem quer ser santista pode. Mas temos a mitzvah de ser, sermos santos. Kedoshah, santidade. O que quer dizer Kedoshah? É não estar mergulhado em um prazer material atrás do outro. Uma mitzvah da Torá, igual colocado filim, igual cumprir Shabbat. Sejam santos. Ter santidade. O que quer dizer de santidade? Não estar mergulhado em tavoto, em prazeres materiais 24x7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive o Ramban, Nachman diz, traz algo muito importante, que todo Yudi tem que saber. Diz o Ramban o seguinte. Nem tudo que a Torá permite, é permitido para o Yudi. Como assim? Ou seja, nem tudo que a Torá permite para a gente, a gente tem que fazer. A Torá permitiu muitas coisas. Mas não é tudo que é permitido que é preciso ser feito. Porque diz o Ramban, uma expressão muito interessante. A pessoa pode ser um naval birchut ha-Torá. A pessoa pode ser uma pessoa suja, só fazendo coisas permitidas. O que quer dizer? Se a pessoa passar o dia inteiro mergulhado em prazeres de comida, por exemplo. Mesmo que é tudo kasher. Mas não é isso que a chama esperava da gente. Pode comer, deve, sartén. Mas não mergulhado na mostarda de jom a vida inteira. E se um dia, no domingo, não tiver um churrasco, domingo não é um domingo? Diz o Ramban, nem tudo que é permitido tem que ter o dia todo, em muitos momentos, cada um no seu nível. Então, pessoal, olhem que interessante. Por um lado, a pessoa precisa se abster de tavot, de prazeres, para poder ter que duchar a santidade. Por outro lado, uma vez, disse Ravshah, Rzichron Libraha, algo impactante. Na mesma paraxah, no mesmo passuk, está escrito Kedoshim Tiyu, que sejamos santos. E olhem que impactante. Kikadosh Ani. Hashem disse, porque eu sou kadosh. Óbvio que Hashem é kadosh. Então, dizem nossos sábios, olha, nem tenta pensar você, Yehudi, que a sua kudoshah é igual a minha de Hashem. Você tem a sua kudoshah, Yehudi, nós temos a nossa kudoshah e Hashem tem a dele. Então, espera aí, precisa ser kadosh ou não? O passuk está ensinando para a gente algo magno. Cada um precisa procurar um pouco de kudoshah, santidade na sua vida, na nossa vida. Mas lembrar que tem Hashem e temos nós. A forma com a qual Hashem se comporta, se abstendo de prazeres, não é para nós, seres humanos. A forma com a qual Avraham e Srakiakoff se comportaram, se abstendo de prazeres, ou conceito beleza para Avramavino, não dá para a gente duplicar isso. Mas a gente sim pode aprender 1%. 2%, 3% disso já é muito. E aí a gente tem que se questionar, e para cada um de nós, como nós definimos a palavra beleza? Avramavino definia a beleza como nada físico, como valores, como companhia, como caráter, como personalidade. A pergunta, meus queridos, é, e como Avramavino definia isso? A gente aprendeu. Como nós definimos a palavra beleza? Ah, quer dizer que não pode ser física? Acabamos de falar que isso é um crime. Porque para nós que temos carne e ossos, com todo respeito, simples mortais, comparados com Avramavino, não é isso que a Shem que é da gente, porque matai Yagil, maçai, lemacei avotai, quando meus atos vão se assemelhar a eles, quer dizer que ainda não é. Por enquanto, é 1%, 2%, 3%. É um crime tentar ser Avramavino. É um crime, cada um de nós, tentar ser igual o gadolador, o gigante da geração. O que sim é preciso, é olhar e falar, uau, impactante. E se me impactou, eu quero ser mais 1% disso, mais 2%, mais 3% disso. Mas é um crime, meus queridos, a pessoa, quando lê histórias, escuta histórias, escuta drachó de pessoas grandes, fala, uau, amanhã de manhã eu vou ser igual a ele. Crime. Porque a Shem falou, olha, tem um Avramavino no mundo. Não precisa de dois. O que a gente pode fazer é aprender de Avramavino. Mas a nossa missão não é ser Avramavino, porque Avramavino só teve um. E a Shem não precisa de dois no mundo. Nem Tzhak e nem Yaakov. O nosso objetivo é fazer um scanning periódico nos nossos valores e perguntarmos para nós mesmos, o que é a definição de beleza para mim? Ou talvez nos questionarmos, qual é a definição da palavra cifrão? Dinheiro. Que tanto é falado no mundo. Pode ser real, pode ser dólar, pode ser qualquer coisa. Como que eu defino isso? Quanto valor eu dou para isso? Quanto valor eles davam para isso? Eu não posso ser igual a eles, mas aprender deles eu posso. Quanto valor nós damos para a vida? Quanto vale a nossa vida, meus queridos? Quanto valor e como nós olhamos um Talmit Chacham, um sábio de Torá? Como eles olhavam e como nós olhamos? Quanto valor, meus queridos, de vez em quando repassar esses exemplos que eu pensei com muita cautela para falar para vocês e ver, será que eles têm um upgrade semanal, mensal ou anual dentro de cada um de nós? Qual é o valor, meus queridos, me permitam mais dois ou três exemplos muito importantes da família para cada um de nós? Quanto vale? Quanto valia para os nossos avós e que a gente pode aprender deles? Qual é o valor do trabalho para cada um de nós, que ele é muito importante de acordo com a Torá, porque é a nossa parnação, é o nosso sustento? Mas será que é tudo na nossa vida? Qual é o valor da nossa comunidade? Será que a gente dá bola ou quando der eu participo? Mas não tenho muita coisa boa para falar sobre isso, não. Temos que olhar a Torá, aprender e crescer. Mas a Torá falou para a gente, mas disse a Kadosh Baruch Hu, lembrem, assim disse Ravsharki Kadoshani, eu sou Kadosh, e a minha Kadoshá dizendo a Shem, vocês nunca vão atingir. Mas de onde a gente está, para onde a gente pode chegar, tem muito. E tem que crescer devagar, 1%, 2%, que é muito. E de uma forma saudável, mas não ser igual a alguém. Porque esse alguém já existe, esse alguém a Shem não precisa de dois. Ele precisa do nosso eu improved, melhor ainda. Escutem algo da simplicidade de cada um dos gudolim. Se a gente for olhar e ver hoje, ou nas gerações anteriores, mas mesmo hoje, como vive um gadolador, olhar para a casa dele e nós voltarmos para a nossa casa. E falarmos, olha, eu vou pegar os meus móveis e deixar igual a casa daquele gigante, aquele sábio grande, erudito, que mora em Israel. Então, para a gente seria um crime. Sério? Sim. Porque esse Sirav, esse Talmud HaKham, trabalhou sobre si dezenas de anos para chegar nisso. E a gente não. Então, para nós, isso seria um crime. Porque se nós termos um guf, cada um de nós tem um guf, um corpo. E a Kadosh Baruch Hu criou cada um de nós com um corpo. Nós não podemos negar o nosso corpo. Kadosh Baruch Hu não criou anjos aqui na Terra. Os anjos estão lá em cima. Nós somos seres humanos que podemos chegar, depois de bastante trabalho, 120 anos com saúde, próximo e melhores até que um anjo. Mas não esquecendo do nosso corpo. Porque nós temos desejos e vontades e tudo que é permitido. Não, como disse o Rambar. Mas devagarzinho crescendo, se abstendo cada um no nível dele do que dá para crescer. Cada um precisa saber apreciar o seu guf e respeitar suas limitações. E conforme elas, aí sim crescer. Não ser outra pessoa. Claro que precisa crescer. Isso nos leva a algo magnífico. Acompanhem comigo um passo adiante. Algo top. Yaakov manda Yosef falar para vocês algo que, se a gente lembrar isso, eu acho que muda a nossa vida para sempre. Yaakov, terceiro dos patriarcas, manda seu filho Yosef ver aonde estão seus irmãos. As demais tribos. Paraxat Vayeshev. Yosef começa a ir para a cidade procurar onde ele achava que os irmãos estavam, mas não sabia exatamente onde eles estavam. Como ele faz? Estava andando e a Torá nos conta um passuco. Pank. Em Paraxat Vayeshev, algo monstro. Algo magnífico. Um homem encontrou Yosef, quando Yosef estava à procura dos seus irmãos. Yosef estava perdido, porque não sabia se era para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Onde estão meus irmãos que meu pai Yaakov pediu para eu procurar eles? Vai xaleu a ish lemor. Esse homem falou para Yosef, Habibi, mateva kesh, what do you want? Ma atarutse, kesk tchuvô. O que você quer, Yosef? O que você está procurando? Agora, olha que interessante. E aí, esse homem dirigiu Yosef para os irmãos. Yosef depois encontrou seus irmãos e a história lá continua. Mas o que nos interessa aqui é algo magnífico. Quem era esse homem? Diz Rashi no Humash, Malar Gavriel. O anjo Gavriel. Peraí, precisa de um anjo para dar uma instrução para Yosef aonde estão os irmãos? Podia ser qualquer pessoa falar, Habibi, vira aqui à direita, eu vi teus irmãos lá. Por que precisava ser um anjo? E por que a Torá precisa escrever isso para a gente? O que me interessa é isso? O que eu aprendo disso? E mais uma pergunta espetacular. O Passuk lê da seguinte forma. Vai em Tsael, mais uma vez me permitam, ish, um homem, Gavriel, o anjo, encontrou Yosef, veio Netoé Basadei, viu que Yosef estava perdido no campo. Vaixaleu, Aish, Lemor e esse homem, Gavriel, falou dizendo, o que você quer? Yosef falou, eu quero saber onde estão meus irmãos. Meus queridos, tem uma palavra aqui fora, mal escrita aparentemente na Torá. Porque se o diálogo era entre Gavriel, o anjo, e Yosef, o que quer dizer Lemor, para dizer? Dizer para quem? Gavriel perguntou para Yosef, o que você procura? Mas o que é o Lemor para dizer? Para quem Yosef vai dizer isso? Quando a Torá diz, vai daber Hashem e Moshe Lemor, Hashem está comunicando para Moshe, para ele comunicar a alguém, ou o povo. Agora aqui, o diálogo terminou por aqui. Gavriel conversando com quem? Com Yosef. O que é esse Lemor? Para quem Yosef vai contar? Não tinha ninguém para contar. Ele pegou a informação e se deslocou para encontrar onde seus irmãos estavam. O que essa palavra Lemor vem fazer aqui? Vale mais do que um diamante, nem joalheria a gente vai encontrar essa ideia. Olhem que Chachamim contam para a gente. Yosef estava entrando numa odisseia nova na vida dele. Foi a partir desse momento que Yosef foi vendido. Os irmãos viram Yosef, venderam ele. Depois Yosef é colocado num poço, pois ele é jogado, ele é vendido de novo. Ele é colocado na prisão, ele vai para o Egito, ele é seduzido pela Miss Mundo, no palácio do faraó. E ele se contém, e foi muito difícil. E daí vem o termo Yosef, o tzadik, porque ele segurou desse teste sexual. Ele vai para a prisão de novo. Ele vive como um escravo, e meus queridos, desde os 17 anos de vida, juventude, longe dos pais, longe da família, longe de qualquer sinagoga, longe de qualquer centro judaico. Yosef, até o fim da sua vida, continuou no Egito como Yosef, o tzadik. Como é possível que um homem que viveu com Kavod, vice-rei do Egito, potência mundial, dinheiro, milionário, mulheres ao seu redor, Yosef, meus queridos, vivia nos termos de hoje em Las Vegas. Las Vegas, pelo menos, tem sinagoga, tem alguma coisa, lá não tem nada. Como que Yosef saiu Yosef a tzadik? Como que foi lá que ele conseguiu se segurar dos testes gigantes que ele teve? Poucos homens são chamados de tzadikim. Talvez Yosef é o único, na Torá, chamado de Yosef a tzadik. No Egito, como ele conseguiu? Por que que precisou do anjo Gabriel passar essa mensagem para Yosef? O que quer dizer a palavra leemor? Diz o Rebe de Kotsk algo impactante. Lemor? Sabe para quem você vai falar, Yosef, o que eu estou te falando? Para você mesmo. Você agora vai entrar, Yosef, numa odisseia da sua vida. Lembra uma coisa. Mateva queixo. O anjo falou para Yosef. Habib, Mateva queixo, o que você quer? Yosef falou, eu quero meus irmãos. E aí ele deu a direção para ele. Mas o anjo estava falando algo muito maior para ele. Lemor, sempre fale para você mesmo. Nesses próximos anos, você vai estar longe dos seus pais, da sua família, de tudo. Mateva queixo. O que você procura na sua vida? Esse foi o sucesso, segredo do sucesso de Yosef. Quando a mulher de Potifar veio seduzir ele, Yosef parou e era um teste gigante. Mateva queixo. O que eu vou querer da minha vida? Eu vou querer virar um tzadik? Ou vou querer virar uma pessoa de segunda classe? Eu quero ser um tzadik. Então vou ter que me esforçar. Quando Yosef foi para a prisão, anos na prisão, sozinho num calabouço. Que depressão, que triste. Eu vou ficar deprimido, vou ficar mal, ou eu vou me sair bem dessa? Ele lembrou o que o anjo Gabriel falou para ele, Mateva queixo. O que você quer? Se você quer ficar bem, se segura, se esforça, porque no fim do túnel você vai se organizar. E Yosef foi o chefe, não do Egito, do mundo. Ele que salvou o pai e os irmãos no futuro. Qual era o segredo? Mateva queixo. O anjo Gabriel falou para ele, e fala para cada um de nós, Habibi, Mateva queixo. O que você quer? O que você procura no dinheiro? Na beleza? Na tua família? Em você próprio? Na comunidade? Como um Yehudi? Mateva queixo. O que você quer? Conforme isso, age. Esse foi o segredo maior para Yosef poder se conter nos testes, crescer e virar o único personagem, talvez, da Toráquia do Oshá, que é chamado Tzadik. Dentro do Egito, o lugar mais imoral do mundo, conforme nossos sábios. Todo mundo quer saber qual que é a minha missão. Cada um a missão dele, obviamente. A gente quer saber qual que é a nossa missão. Será que tem algum Rav, grande, cabalista, que pode me contar qual que é a minha missão? Eu acho que aqui tem um segredo top no que a gente está falando agora. Meus queridos, se cada um de nós... Eu sei que a gente espera que alguém conte para a gente, mas a missão é fritar dois alhos, colocar uma pulseira vermelha, bezar mesjuzar três vezes, colocar dez reais na Tzadaká. Mas isso não é missão de ninguém. Isso é coisa de formiga. O ser humano, um Yaudí, que tem uma Nexamá gigante, é muito mais do que sua missão. Qual que é a missão? Matevakesh. Fiquei pensando, e talvez acho, meus queridos, se cada situação que a gente tiver na nossa frente, a gente conseguir fazer isso, ou parte delas também, perguntar para nós mesmos, Matevakesh, o que você quer? Por exemplo, a pessoa tem uma conta para pagar. Essa conta saiu do esperado que ele imaginava. Ele fala, olha, como eu vou reagir ante isso? Matevakesh, o que você quer da tua vida? Antes de reagir. Quando nós entramos na sinagoga, meus queridos, para fazer tefilar, se questiona Matevakesh, o que eu quero desse lugar? Se eu quero fazer tefilar, então eu não vou conversar. Vou conversar antes e depois, porque, claro, é importante ver os amigos e bater um papo, porque não, mas não, e deve, mas não durante a tefilar. Matevakesh. É isso mesmo. Se meu filho não acorda para reza, eu tenho dificuldade que ele acorde todos os dias, ou um dia, ou dez dias, ou mil dias. Como eu vou reagir para isso? Matevakesh. Depende do que você quer, de você, do seu filho. Como você vai reagir? Depende do que você quer no long run. Tudo na vida depende do Matevakesh. Qual que é a minha missão? Se na frente das nossas adversidades, olhem que forte isso, a gente se questiona Matevakesh, o que vai sair disso? O que eu espero de mim mesmo? A gente vai responder para essas adversidades de uma forma completamente diferente. E, na verdade, quando o meu trabalho, meu business está bombando, Bezat Hashem Uitabraha, Matevakesh, o que a chama espera de mim? O que eu quero de mim? Será que eu sei participar com o meu business? Dica para pessoas que precisam? Ou tzedakah? Ou conselhos? Ou ensinar alguma coisa para alguém que poderia se beneficiar disso? Ou quando o meu trabalho está indo menos bem? Está lucrando menos? Matevakesh. O que a chama espera de mim? Qual é a nossa missão, meus queridos? Se nós nos questionarmos Matevakesh diariamente, certeza que todo Yaudi atingiu o jackpot e a missão dele. Porque, óbvio, o que mais a chama espera da gente? O anjo Gabriel falou para Yosef, Matevakesh. Lemor! Fala para quem? Yosef, fale para você mesmo. Durante a sua jornada no Egito. Sempre o que você vai querer ser? Se você vai querer ser uma pessoa giant, nas adversidades se comporte como um giant e você vai sim se tornar. E o mesmo para cada um de nós. E aqui tem uma pérola muito importante. Errar é humano. Se a pessoa fala Matevakesh e ele errar, o GPS dele, o Waze dele, o Google Maps dele, está centrado no lugar correto. Errar não é um big deal, meus queridos. Com todo respeito ao erro. Obviamente, não que possa errar, mas errar é humano. O big deal, o grande erro, é a pessoa nem saber o destino. Quando a pessoa sabe o que é correto, Matevakesh, ele tem a definição certa da beleza, do dinheiro, do trabalho, do shabat, da família. Ele tem essa definição. Não igual Avramavino, porque nós não somos Avramavino, mas um grau mais para frente, dois graus mais para frente. Mais perto do Kudoshim Tihyu. E a gente erra? Ok. A média na escola não é dez. É seis. Porque a Shem entende, as escolas entendem, o mundo entende que a gente pode errar. Contanto que pelo menos eu saiba qual é o meu objetivo lá na frente. O problema é quando eu não sei o meu objetivo. Quando eu nem sei, Matevakesh, o que eu quero. O que eu quero ser. O que eu quero que falem de mim. Não porque vão falar de mim, mas que eu quero deixar de legado para o mundo, para a minha família, para o mundo, para atorar, para a comunidade. Porque quando a gente erra no ex, ele fala recalculando. E aí a pessoa vai gastar mais dois minutos, dez minutos, vinte minutos e vai voltar. Agora, se a gente não tem um destino, a gente pode gastar uma vida inteira e chegar a lugar nenhum. No hinur dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, queridos. Matevakesh. Se eu me perguntar Matevakesh, na educação dos meus filhos, meu Shabat provavelmente vai ser um por cento melhor. A escola que eu vou colocar meus filhos vai ser mais refinada. A forma com a qual eu vou almejar e tratar eles também vai ser mais refinada. Matevakesh. Qual é o meu objetivo no mundo? Se a gente se questionar Matevakesh diariamente, ou semanalmente, ou pelo menos mensalmente, certeza que nós estamos no rumo certo. Mesmo que errar, o GPS está correto. O problema é quando não tem nem destino, porque aí não tem nem o que acertar ou o que errar. É incrível. Ter um objetivo. Ter um propósito. Se questionar de vez em quando e refinar isso cada vez Matevakesh. O que nós queremos? De tudo. Quando a gente entra numa escola, numa classe, e pega crianças de seis anos de idade, pergunta para eles, olha, quem quer ser um gadolo, um tramitrahama, um sábio? Escola um pouco mais religiosa. A gente vê numa escola de vinte crianças, provavelmente vinte mãos levantadas. Vinte. A mesma classe, oito anos depois, e as crianças já têm catorze anos de idade agora. A gente faz a mesma pergunta. E aí? Quem quer ser um gadolador? Quem quer ser um tramitrahama, um gigante, uma pessoa importante? Não igual a ninguém. Igual a você. Quem quer ser isso? E a gente vê quase nenhuma mão levantada para não dizer nenhuma. E o que aconteceu? Porque não basta ter um matevakesh, se questionar e refinar nossos gols, nossos objetivos, nossas visões, mas a gente não pode perder o foco. Uma criança que perde o foco, quando chegam com quatorze anos e perguntam para ela o que você quer, perdeu. Uma criança que acredita, questiona, um adulto, matevakesh, e acredita também nisso, olha o que acontece com ele. Famoso homem que transformou não cidade, um buraco, chamado Radun, ou Radin, procurem depois no Google Maps, como Radun, Radin não vão achar nada, Radun, dez anos de idade, perdeu seu pai. E, sem o pai, não tem salário, não tem sustento, então não tem melamed, não tem professor, porque antes não tinha escola. Era o melamed, era o professor particular. Se o pai não está vivo, não tem como sustentar e pagar as contas, então não tem um professor também. E aí, matevakesh, o que você quer ser da vida? O que eu faço? Eu tenho matevakesh, mas eu também tenho foco. Olha, eu vou revisar o que eu já aprendi até os dez anos de vida. Esse homem, esse jovem, esse homem, depois, fácil dizer, famoso Hafez Haim. Por quê? Porque tinha um matevakesh dentro dele, mas, junto com o matevakesh, o que você quer ser? Hafez Haim tinha consigo, uau, mas eu não tenho mais professor, eu tenho dez anos de idade, todos os meus amigos têm, não interessa. Se eu quero ser o que eu já tenho, eu vou revisar, vou revisar até eu poder pular para o próximo trampolim. E até que algum dia virou um nome que não tem um Betá-Midrash no mundo que não conhece o famoso Rav Meir Akon Miradim Hafez Haim. Isso me lembra de mais um episódio impactante. Rav Ezra Tieh, Roshiva de Porat Yosef, mais uma história para lembrar para sempre. Uma vez, vê que um aluno não vem para a Yeshiva, começou a faltar muitos dias e semanas, então ele chega num bairro muito simples, em Yerushalayim, bate na porta, toc, toc, toc. E o pai fala, abre a porta, Rav Ezra Tieh, Roshiva, grande sábio, grande talamit haham de Yeshiva de Porat Yosef, fala para os alunos, fala para o pai da família, estou sentindo falta do seu filho, Neshiva, cadê ele? O pai fala, Lerav, desculpa fazer o senhor vir até aqui, mas eu vou ser sincero com você, nada melhor do que a sinceridade. Eu estou precisando dar um help na minha vendinha, eu não tenho ninguém, não consigo contratar ninguém porque o dinheiro está pouco, então eu pedi para o meu filho vir me ajudar, e por isso que ele não está mais indo para o Yerushalayim, está me ajudando na minha vendinha. A Rav Ezra Tieh falou, uau, o senhor tem um argumento perfeito, peço desculpas e foi embora. O menino, o aluno, ficou com vergonha, falou, uau, o Roshiva veio até aqui, e meu pai falou isso para ele, ele saiu, mas parece que ele entendeu o argumento. No dia seguinte, ai, 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 no dia seguinte, o pai, daquele menino, chega para abrir a lojinha, vê nada mais, nada menos, que o Roshiva de Porat Yosef, Rav Ezra Tieh, de Avental Branco, na frente da lojinha. Pergunta para ele, Rav, o que o senhor faz aqui, e ainda mais de Avental Branco? Rav Ezra Tieh falou, como assim? Você tinha um argumento bom, você precisa de um ajudante para o teu trabalho, tua parnaçava, é muito importante. Então eu decidi, eu vir aqui, te ajudar, para que o seu filho possa ir para Ishiva. Óbvio, não é necessário dizer que o pai entendeu o quanto que o filho era importante no Ishiva, mandou o filho e se virou de outra forma. Esse menino se chamou Ovadia, depois, quando cresceu, estudou mais um pouco, se chamou Rav Ovadia, e depois, quando cresceu, mais um pouco ainda, virou o famoso Gaon, Rav Ovadia, Yosef Zichron Libraha. Por quê? Porque ele tinha um Mateva Kesh, e alguém apostou as fichas nele. E às vezes, meus queridos, nós precisamos apostar as fichas em cada um de nós também, acreditar no nosso Mateva Kesh. Se questionar aqui a chamca de mim em cada situação, e falar, uau, eu vou continuar. Imaginem se a Vezra Tia não tivesse colocado o avental e do lar, um diamante do mundo teria desaparecido, nunca teríamos tido o grande Talmud Haqam, Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha. É isso mesmo. E falando em valores e objetivos, nessa fase final do Shiur, eu escutei uma frase de um aluno meu, num ciúme, num pedi autorização, vou falar só o primeiro nome dele, esse menino, esse jovem, chamado Uri, sobrenome, letra B, não posso falar o nome porque não pedi autorização, ele falou uma frase quando foi fazer o ciúme de um tratado, Maserret Moed Katan, ele falou o seguinte, a pessoa passa a maioria do tempo da vida discutindo e às vezes brigando e lutando por coisas que ele nem trouxe e nem vai levar do mundo consigo. Por exemplo, dinheiro, por exemplo, o kavod, meus queridos, Mateva Kesh, o que a gente quer de verdade da nossa vida? Tranquilidade? O que a gente quer de verdade? Mateva Kesh, a pessoa passa a frase para lembrar para sempre, grande parte da sua vida brigando, lutando, discutindo por coisas que ele nem trouxe para o mundo e nem vai levar. Kavod, honra e dinheiro. Que frase de impacto. Mateva Kesh, o que a gente quer? escutem só essa história. A história é verdadeira e o nome também, por isso que não tem sobrenome. Numa manhã, Morris, a história acontece nos Estados Unidos, ele abre a porta de casa, pega o jornal para ler, um Yaudi, ele vê que o jornal está um pouco amassado. Vocês sabem que não é o mesmo prazer usar uma camisa amassada e uma camisa engomada. O jornal é a mesma coisa. O jornal novo é outro naipe, aquele jornal amassado não é a mesma coisa. Então, de repente, no dia seguinte, ele fala, olha, talvez amassou um pouco no caminho, o bicicleteiro que foi jogar o jornal bateu no chão forte, amassou. Dia seguinte, Morris abre o jornal e ele vê que tem uma mancha de café no jornal. Ele fala, olha, agora certeza alguém está lendo o jornal antes de mim. No terceiro dia, Morris, cinco da manhã, sabe que a hora que o jornaleiro vem despejar o jornal aí na porta da casa dele, ele fica na porta na janela de casa olhando. E ele vê que David, o vizinho do andar de cima, pega o jornal, usa o jornal e depois devolve lá embaixo. Então ele entendeu o que aconteceu nesses dois dias. Alguém pega o jornal, devolve, às vezes até, tomando um café, deixa derrubar e devolve pra mim. Morris, como um bom Yodi, foi perguntar pro Rav o que fazer. Até nesse caso tem que perguntar pro Rav, nesse caso, mais do que nunca. Ele perguntava, Rav, o que eu faço? quais são os meus direitos? O Rav disse pra Morris com seus direitos e reclamar com ele e, no português, claro, causar, porque ele tá lendo o jornal antes de você. Isso é proibido, é guess it. mas, você vai perder um vizinho e possivelmente um amigo pra sempre. Posso te dar uma dica? Disse o Rav para o Morris. Disse, claro. Compra mais uma assinatura do jornal. Ele fala pro Rav mais uma assinatura? Quantos jornais eu vou ler? Dois? Não, você não entendeu. Compra mais uma. Uma deixa no seu nome e a outra deixa no nome dele e você vai ter um amigo pra sempre. Escolha o Shalom, Morris. Escutem o fim da frase que o Rav falou pra ele. porque você merece isso. Não é pro seu vizinho somente que é importante, mas é pra você, meu querido. Que valores nós temos sobre o Shalom? Matevakesh, o que eu quero? Gastar mais cem reais pra uma assinatura de jornal e ter Shalom ou não? Matevakesh. Cada um tem que se questionar quais são os nossos valores, quais são os nossos, o que nós almejamos nas nossas vidas, meus queridos. E com isso, nós terminamos. Ter valores requere o Matevakesh. Alguém tem que apostar nos nossos valores. Talvez nossos pais, talvez nossos Rabanim, talvez nosso boss, a Shem certeza aposta, e talvez nós mesmos precisamos apoiar os nossos valores e confiar neles, como a gente viu histórias e aprendeu hoje. mas olhem que interessante e com isso a gente termina. Procurem depois no Google, escrevam Bill Gates and Shabbos. Repito, Bill Gates and Shabbos. a história verdadeira é o seguinte, tem um senhor chamado Keith Bernard, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, um eudir religioso, que ele explicava através de animais, aprendia de animais, como a pessoa deve se organizar no business dele para crescer, aprendendo de leopardos, tigres, como crescer igual a um tigre, como um leopardo. Ficou tão famoso que uma vez a Microsoft convidou esse homem para palestrar lá. E nada mais, nada menos que uma palestra de abertura da Microsoft onde o grande e famoso Bill Gates estaria lá. Era algo, mesmo para esse homem que era muito famoso, algo grandioso demais. Quando ele recebe o convite, ele fala eu não vou participar. Falaram para ele, por que não? Falaram, porque é no sábado e sábado é Shabbat e Shabbat eu não ministro palestras. O pessoal da Microsoft não entendeu, o chefe liga para ele e fala, olha, double, nós vamos pagar o dobro para você. Falaram, eu não vou, triple, o triplo. Falaram, eu não vou. Falaram, tá bom, a gente entende que você é uma pessoa muito capaz e muito famosa, nós mandamos o cheque e você preenche. Por favor, a gente precisa de você nessa palestra de inauguração do nosso evento da Microsoft. E ele falou, vocês não estão entendendo. É Shabbat e por nenhum valor eu vou dar uma palestra no Shabbat. Acabou? Onde entenderam e mudaram a data da palestra para que ele, da inauguração anual da Microsoft, para que ele pudesse estar presente. e quando essa história se passou, a pessoa que estava fazendo essa transação, contratando o Kiv para dar essa palestra e falou que ele não aceitou e nem por nenhum valor, nem preenchendo o cheque por qualquer valor porque era Shabbat, e esse homem que era religioso não abria mão do Shabbat por nada, contaram isso para Bill Gates no seu jet particular com poucas pessoas no Petite Comité. Bill Gates falou a seguinte frase para essas pessoas que estavam ao seu redor, nenhum deles eu disse sobre esse homem que não ministrou a palestra no Shabbat independente do valor e com isso nós terminamos. isso que acontece quando uma pessoa tem algo, algum valor que money can't buy, que dinheiro não pode comprar. É um homem que tem um matevaquish, ele tem uma ambição, tem um valor, tem um propósito, tem um rumo lá atrás. Isso que acontece com homens que tem valores que nenhum cifrão, nenhum valor pode comprar. que Bezrat Hashem a gente possa cada vez acoplar mais um grau para cima dos nossos valores, das nossas definições de vida, se questionar de vez em quando qual é o meu objetivo, o meu objetivo diário é matevaquish, porque um Yehudi que pergunta matevaquish, certeza absoluta ele vai de vez em quando errar, mas ele sabe aonde tem que chegar e esse homem vai chegar a essa mulher no seu destino. Que Bezrat Hashem a gente possa ter valores tão sólidos que possam falar sobre todos nós, Money Can't Buy. Muito boa noite a todos e um Shabbat espetacular semana bárbara a cada um de vocês. Boa noite. O que é 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 o que